Fala galera do Youtube, de boas? Aqui quem fala é o Brian do canal Brian dos Games E hoje galera, meu amigo, hoje é dia 31 de outubro galera, Halloween E agora eu vou ser doido pessoal, porque hoje eu estou iniciando aqui no canal uma nova série de Resident Evil 7 Biohazard Até a voz deu um bug aqui, porque o jogo é muito hardcore galera A gente vai levar muito susto com esse game Então já deixa muito like e se inscreva aqui no nosso canal, porque esse é um game que já lançou faz algum tempinho Mas não deixa, meu amigo, de ser um jogo muito da hora, beleza? Então já fecha as janelas aí, prepara o cobertor, prepara a sua pipoca, porque o terror vai começar Vamos para o nosso vídeo, mas antes, roda a nossa vinheta Então pessoal, como eu disse, hoje a gente está com Resident Evil 7 Biohazard Aqui no canal, jogão de terror e em especial Halloween 2021 Beleza? Então vamos começar o game aqui já pessoal É o seguinte, eu vou começar aqui ó, novo jogo Beleza? Eu tinha começado um pouquinho só, só para mim ver, ajustar algumas coisas Mas agora vamos começar esse game pessoal Ó, eu vou colocar no modo normal, beleza? Ó, não é possível alterar dificuldade no meio do jogo Vou colocar no normal, porque não fica muito fácil No hospício deve ser aqueles modos hardcore, tá? Mas eu vou colocar aqui ó, no normal Nossa, eu estou tenso hein galera? Eu estou tenso demais pessoal Aí começou hein? Que legal galera Tá em espanhol o game Eu vou ficar em silêncio algumas vezes, tá gente? Para mim, ler aqui o que os personagens estão falando, os filminhos, tudo E para vocês verem também Ela é minha esposa Ethan Nosso nome é Ethan Um negócio Eita Eita, o que aconteceu hein? Eita Apagou tudo aqui Eeeeh Meu bom amigo O negócio tá ficando tenso já pessoal Ó o toquinho de celular Olha o gráfico que da hora Mia Mia é a nossa esposa Sumiu hein? Não sei como Mas está viva Ou isso eu acho Pode que seja uma farsa Quer que vá buscar ela Onde está? Dolby Dolby, Luisiana Tá bonito o gráfico hein pessoal Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Ó pessoal Deixa muito like hein Porque Eu já estou vendo Eu vou levar uns sustos daquele hein Ah para Ah é o mesmo dos movimentos né A W S D Não tem como a gente ir para trás Beleza Vamos lá pessoal Vamos que vamos É uma Mustang mesmo Esse aqui é um Ford Mustang Vamos que vamos galera Meu amigo Que tamanho de floresta Eu vou ficar perdido aqui pessoal Vou ficar perdido aqui É o seguinte Vamos lá Eita galera Tanto de mosca Eita Tem uma casa aqui hein Pessoal Os gráficos desse game Ele é meio Diferentão assim Sabe Verifique seu objetivo Encontre Mia Beleza Arquivos Mapa Tá Olha isso Meu amigo hein Olha a mansão galera Olha Eu tenho um caminho para lá Deixa eu só tentar vir para cá A gente vai zerar esse game aqui no canal hein Vamos tentar abrir esse portão O portão não quer abrir não Bom Beleza O portão não quer abrir Então isso significa A gente vai ter que ir para outro lugar Não tem jeito né E aí Esses negócios que assustam A gente vai ter que ir para outro lugar O negócio vai ficar tenso hein Shift correr Beleza Já estou correndo antes de aparecer Olha Tem uma van aqui Deixa eu ver se tem algumas coisas aqui É jogo de terror pessoal Então jogo de terror tem que explorar bastante Beleza Deixa eu só abrir aqui a van Se o jogo pediu para abrir é porque deve ter alguma coisa Severgetters Episódio 17 Proposta de projeto Entrar em uma casa assombrada de Louisiana Eita pessoal Eita pessoal Junte-se a nós Eita E aí galera Parece que O pessoal veio aqui Para ver a casa assombrada e não voltaram não hein Vixe Deu medo agora pessoal O cara falou Junte-se a nós ainda E eu fiquei mais tenso Aceite o presente dela Beleza Beleza Vamos entrando aqui nesse lugar Eita Cadê o caminho Onde o caminho É por aqui mesmo Tanto de mosca Até eu falei Até o personagem Expulsou umas moscas Vamos lá Vamos lá Eita Olha o cara lá Passou um cara aqui E eu hein O cara passou andando aqui pessoal Sai daqui rapaz Não dá para a gente descer aqui Ah a gente clicando em espaço A gente se protege Ai que medo galera Se tem isso aqui no jogo É porque O negócio vai dar ruim Não tem como a gente descer para baixo Logicamente Descer para baixo né Descer Não descer para baixo Mas beleza Vamos que vamos Olha os bichos voando aqui Calma O que é isso aqui? Eita É um animal galera Que nojo O bicho está indo com posição já Beleza Deixa eu ver Se abaixa Geralmente os jogos são assim né Eita Tem um monte de animal aqui galera Que nojo O negócio estava vazando sangue lá Nesse clube com a mão Beleza Vamos que vamos Vamos que vamos Que eu já estou com medo aqui Eu estou com medo de levar susto hein Eita As aves no chão mortas galera Os corvos Ixi Achamos uma casa aqui já Eu nunca joguei esse jogo hein pessoal É a primeira vez que eu estou jogando Então o negócio fica mais assustador aqui Eu não sei nada que vai acontecer Examine em detalhe Carteira de motorista Eita É dela pessoal É da Mia né O nome dela é Mia Se não me engano é Mia Verificar inventário Ó a gente já tem carteira de motorista Está coberto por uma substância negra estranha E e-mail de Mia Impressão de um e-mail da sua esposa Mia Que está desaparecida há 3 anos Ô louco Ela está há 3 anos desaparecida Olha ela aqui pessoal Beleza Vamos lá Está desaparecida há 3 anos E agora que o Nosso personagem Que já é Ethan O nome dele né Agora parece que ele teve coragem De vir aqui na casa mal assombrada Ou acabou Agora que ele recebeu a informação De onde que ela estava né Pode ser também Beleza Vamos ver aqui Se não tem nada escondido Porque é jogo de terror né pessoal Então jogo de terror Sempre tem um montão de coisa escondida Beleza Vamos que vamos Meu amigo galera Cadê a nossa lanterna Ah a lanterna está aqui né Ficar nessa escuridão não é nada legal E olha que eu estou fazendo um vídeo Para vocês aqui pessoal Eu estou no escuro Aqui para o negócio ficar mais assustador Estou jogando no escuro Beleza Não sei se eu fecho a porta Acho que eu vou fechar não hein Se acontece uma coisa Eu já venho correndo Fechar é nada Olha os quadros aqui Que medo galera Mas é igual Eita Fez um barulho estranho aqui Eita Eu estou com medo pessoal É igual que eles Selecionam item para usar Preciso daquela ferramenta Que eu não lembro o nome Agora para quebrar Essas correntes aí Tem que procurar ela Eu sei do jeito que ela é Só que eu não lembro o nome Mas dá medo de ficar olhando Para esses quadros pessoal Por causa que Aí fica igual aqueles filmes de terror Que você olha para os quadros Os quadros se mexem Você é doido O que é isso aqui? Olha É uma pessoa lá na porta Tem uma pessoa lá na porta Você não pode usar isso aqui Preciso de uma chave Tá Cheio de barato aqui amigo Vamos abrir essa torneira Tem nem água no lugar pessoal Nossa No lugar está difícil Essa situação Está uns barulhos estranhos Agora não sei se sou eu Mais de 20 desaparecidos Em dois anos Caramba galera Está tudo sumindo Vamos ver o que temos aqui Dentro Ah Que nojo pessoal Que nojo Olha isso credo Que nojeira Que nojo Que nojo Que nojo Vamos ver Vamos ver Vamos explorar aqui Tá A gente já viu o jornal Deixa eu ver aqui O microondas Eita Tem uma ave A ave assada Lá dentro Você é doido Deixa eu fechar esse negócio Que eu não quero ver isso não Temos que abaixar Aqui é o nosso inventário A gente só tem Isso A gente tem que investigar A casa Nosso objetivo É investigar A casa Certo Vamos que vamos Então investigar Essa casa O negócio Está ficando Tenso Tá Vamos que vamos Eita Tem um negócio Piscando lá em cima Tem um negócio Vermelho Piscando lá em cima Deixa eu ver O que a gente tem aqui Tem nada Só tem Esse negócio Eu vou deixar aberto Só para saber Que eu já mexi Só para mim saber Daqui a pouco Eu subo lá Deixa eu Ficar nessa parte De baixo Primeiro Cadê meu reflexo Eu sou um vampiro Não consigo me ver Nossa O jogo de terror É tenso Pessoal As vezes Algumas coisinhas Ficam bem escondidinhas Assim E você não consegue Achar Olha Eita Cheio de papel Aqui Eita Quem que é essa Será que é a Mia Eita Beleza Ah Nem vi Se tem coisa Atrás das fotos Deixa eu ver Se tem coisa Atrás das fotos Tem que ver Tá Não tem nada Selecione o item Item para usar Será que eu tenho Que pegar um tubinho Igual esse Para colocar aí Provavelmente Stars Escada Esse aqui Acho que é da escada Acho que é a luz da escada Deixa eu ver Esse pianinho aqui Eita Calma Calma aí Você é doido Eu fui mexendo o piano O piano já fechou Sai daqui Coisa assombrada Sai daqui Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui O que é isso É uma cela São dicas Hein pessoal Aqui é jogo de terror Então dá dicas A gente já viu Olha Tem uma família aqui Parece ser os donos Beleza Tem uma família Um casal Com duas crianças Eita Pô Esse barulho aqui Pessoal Esse barulho Tá me deixando com medo Deixa eu ver Se tem como a gente Mexer aqui Pera aí Deixa eu só A gente já viu tudo Deixa eu ver aqui agora Selecione um item Para usar A gente tem que colocar Um CD Aqui Alguma coisa né Uma fita Que é antigo Isso aí Então a gente tem que Colocar uma fita A gente não tem nada Por enquanto Que medo de sair aqui Aparecer alguém Assiste o vídeo de fone Pessoal É mais recomendável Ih a porta não abre Tá Então a gente vai ter que Ir para a escada A gente tem que já Pegar uma chave Lá na cozinha Pegar uma fita Para colocar lá E esse negócio Para a energia da escada Tá Vamos lá Só baixar Para ver se tem Alguma coisa aqui Não temos nada Aqui a gente já passou Tá Vamos subir Olha Olha Tem um negócio aqui no chão Será que é Ah não Eu pensei que era Aquele negócio da luz Start Não está funcionando Ah que beleza Que beleza Não está funcionando Essa aqui É a luz Energia Sei lá Sei lá Acho que é uma coisa assim Olha a fita aqui Pessoal Filmagem Casa abandonada Beleza Agora a gente tem aqui A fita Uma fita de vídeo Com filmagem Casa abandonada Do véu 1 de junho Escrito na etiqueta Tá Isso aqui é para a gente Salvar o nosso game Tá beleza Vamos lá Aqui não tem mais nada Vamos para baixo Lá então Colocar essa fita Essa fita lá no No aparelho E vamos colocar aqui Cadê Deixa eu colocar aqui Selecionar Boa Play Vamos ver o que vai estar pegando agora Junho 1 de junho de 2017 10h23 Da manhã Acredito eu 10h23 da manhã Não É noite 10h23 da noite Eita Será que esse cara é aquele lá Que a gente viu no carro Será que eu estou passando por outra É logicamente Eu sou Como se eu fosse outra pessoa Que estava com eles na época É Esse jogo não tem dublagem em português Só tem espanhol Inglês E outras línguas Então eu coloquei espanhol Que é o mais fácil Para a gente compreender Mas que bom que tem legenda Também que a gente consegue entender melhor Beleza Vamos ver galera Vamos ver o que aconteceu Com esses cara Os cara foi mexer com o que estava quieto É a mesma casa que a gente estava Logicamente Os cara estava zombando Só quero ver o que aconteceu Com esses cara Com esses cara O cara foi apresentador Os cara não tem medo não Família desaparecida Granja abandonada Um assunto turbio O normal Quanto leva isto abandonado? 3 anos Clancy Grava isto Será uma boa toma Deixa eu ver o que tem dentro Essa panela Predo Deixa eu abrir de novo Essas coisas Vai que a gente encontra Coisas diferentes Olha Documento A gente tem um documento Lá no negócio Dá pra gente fazer as mesmas coisas Que a gente fez aquela hora Não Olha Perceba que Agora as coisas estão diferentes Na geladeira Está a mesma nojeira Deixa eu ver isso aqui Fantasmas vistos nos pântanos Eita Já é outra notícia Vamos lá Eita galera O cara já sumiu Eita Agora o cara está com medo Eita pessoal Eu só estou com medo De levar um susto O cara Nossa O que foi isso? Eita Está tendo uns barulhos estranhos aqui Pessoal Ai meu amigo Não abre esta porta André Cadê? Onde estás? Galera Se eu levar um susto E dar um gritão aqui Não é exagero É real Estou com medo Pessoal Estou num suspense Aqui Não tem nada aqui Cara O que você está olhando? O que? Eita Spoiler Olha Então lá na Tem que gravar E depois Lá embaixo desse negócio Que tem Uma alavanquinha Grava isso Meu amigo Depois desse negócio Tem uma alavanquinha Eu esqueci o nome Daquele lugar Lareira Não lembro Olha o que Como é que o cara Descobriu isso O cara é muito observador Eu o primeiro? Necessitamos um plano de mim Bajando a escalera Então Está de brincadeira Eu o primeiro Pô Não era ele corajoso Ele tinha que ir primeiro Beleza Vamos lá Desce aí Amigo Desce aí Eita Eita Meu amigo aqui Galera Eu estou com medo Pessoal Você está doendo Não tem como subir de volta? Tem Tem sim Meu amigo aqui Galera Meu amigo Eu estou com medo Pessoal Eu estou com medo O que vai acontecer Se eu mexer com o cara Oh Meu amigo Galera Olha o cara aqui Pessoal Nossa Nossa Matou o cara Que a gente estava controlando Meu Deus Aqui então Tem Aqui tem a alavanca Nossa Pessoal Nossa Estou com medo Galera Vixe Agora a gente vai ter que descer Será que a gente vai encontrar Os dois lá? Tá Beleza A gente precisa encontrar uma chave Uma coisa para Ligar a luz E só isso por enquanto Eu acredito Nossa Eu vou ter que descer nesse lugar? Vamos que vamos então pessoal É jogo de terror Fazer o que? É jogo de terror A gente vai Caramba Como é que a gente Vixe Já era A gente não sobe mais Já era A gente não sobe mais galera Olha os caras Não estão aqui não Nossa A gente já não sobe mais Deu ruim pessoal Se a gente precisar correr Olha o cara Estava preso aqui Olha os sinais de sangue aqui Nossa Ah pessoal Eu esqueci de avisar que É Esses vídeos agora de Quando eu for fazer uma série Aqui no canal de jogos assim Eles serão Um tempo maior Beleza Tá Não é Igual os outros tempos Outros vídeos que eu faço Rapidinho assim Eita Que nojo galera Que que é isso Tô no esgoto Olha que da hora O detalhe da mão dele Realista Tô com medo De passar nessas águas O que que é esse negócio aqui Tá Vamos lá Eita Que medo pessoal Não poder Mergulhar aqui Pra ver Mas quem que ia mergulhar Nesse negócio Meu amigo Nem eu ia mergulhar Nesse negócio Ah Que Nossa Caramba Que nojo pessoal Nossa Será que Deixa eu ver aqui Será que é Um daqueles caras Que tava Na filmagem Tanto de verme Galera Que nojo pessoal Socorro Que susto Que eu levei aqui Fiquem atentos Pessoal Pra vocês levarem susto Também Só cuidado Pra não levar susto Comigo Leva mais susto Comigo Que no jogo Que que é isso Será que são as pessoas Desaparecidas Olha isso Tanto de gente aqui Você tá doido Tá Vamos lá Vamos lá Temos uma porta Olha Aquela foto Que a gente Viu Aquela hora Se encaixa aqui Não é Uma grade Só falta Pessoal Os caras Esse pessoal Tudo que Tá desaparecido De certo Foi capturado E jogado Pra cá Só pode ser Ai Caramba Onde fez barulho Que que é isso Pessoal Cheio de seringa Cheio de seringa Hein Não tem como A gente passar aqui Tá Deixa eu só ver O negócio O que a gente tem No nosso inventário A gente tem Carteira de motorista E-mail de Mia E filmagem da casa abandonada Beleza Pensei que depois que a gente usava Que ela Era descartada Automaticamente Mas eu acho que a gente vai ter que descartar Olha Um pé de cabra Não Eu acho Acredito ser Vamos lá Calma Calma Eita Tem uma menina lá dentro Pera aí Deixa eu só olhar aqui Deixa eu só dar uma olhada Pra cá Porque vai que depois a gente tem que sair correndo Alguma coisa Bem Eita Olha lá galera Leila Dead William Dead Ben Dead Algumas pessoas morrerem Morto Transformado Transformado Transformada Eita O que que é isso é transformado Será que Esse povo tá sendo capturado Aí ó Cortador de vergalhão Esse aqui que eu precisava Lá em cima Pra cortar o A corrente Será que o pessoal Tá sendo pegado aqui E transformado em Em bicho galera Sem lá E uns monstros Beleza Vamos vir aqui Agora a gente tem isso aqui né Então A gente pode usar Vamos lá Mia Eles tão querendo Transformar a Mia Então também Mia Mia Eita galera Papai tá vindo Papai tá vindo Eu hein Menina O que você tá fazendo Vamos seguir essa criatura Passou três anos A Mia A Mia tá moscando Aqui nesse universo Cadê Tem alguém aqui Calma Mia Eu quero ver Calma Mia Calma Mia Calma aí Que eu tô ficando com medo Aqui Eita Que nojo Pessoal Cheio de coisa Olha isso Cheio de Esse negócio Certas pessoas Que estão sendo Transformadas Que nojo Ela tá perdida Família Ela tá moscando Muito Pessoal Como é que eu passo Aqui Beleza Ela é minha esposa Né pessoal Imagina Eu falando Que é minha esposa Assim E você vendo Que ela já não tá Normal Ali Abre 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 Esse negócio Eita Pera Deixa eu ver Algumas coisas Aqui Calma aí Deixa eu ver O negócio Tem outra Porta aqui Tenho certeza Eita Tem uma pessoa Aqui Uma moça De cadeira De rodas Calma aí Mia Cadê a Mia Cadê a Mia Pera aí Mia Meu amigo Cadê a Mia Que que é isso Galera Galera Tem um bonequinho Aqui pessoal Olha os bonecos Os bonecos Eita Cadê ela Não é possível Galera Cadê ela Meu amigo Aquela foto Era pra nos distrair Pessoal Certeza Eita Cadê a Mia Galera Eita Abriu uma porta Aqui agora Eu hein Calma aí Deixa eu Só ver aqui O que temos aqui Essas bonequinhas Aqui me distraíram Que bonequinhas Estava aqui Só pra me distrair Beleza Vamos vir aqui Tinha uma porta Escondida Pessoal Tinha uma foto Dessa moça Aqui Tá escrito E001 Tá Vamos ver Vamos entrar aqui O que que tá acontecendo Pessoal Tá ficando Tenso aqui Vamos subir De volta Subir Vamos subir De volta Aí subimos Calma aí Deixa eu ver O que tem aqui O que que é isso Um monte de papel Eu vou deixar aberto Só todas as As gavetas Que eu já mexi Eu vou deixar aberto Só pra mim saber Que eu já mexi Então depois eu fico Abrindo as gavetas De novo Deixa eu ligar Esse telefone aqui Vamos ver o que que fala Tá Não tem nada Só tá O barulhinho De Caramba Tá dando um chuvão Lá fora O que é isso Mapa de casa Mapa da casa De hóspedes Ver mapa Ahn Olha aqui Calma aí Deixa eu ver Eu tô aqui Sala de estar Cozinha Acesso secreto Porta dos fundos Beleza Vamos ver o que tá pegando Né Tá Deixa aberta a gaveta Ó o moço aqui Aí senhor Tudo bem Tamanho da barriga Vamos lá Tá fechada Essa porta Essa porta Tá fechada Ó aqui é um banheiro Tudo indica Não o banheiro é aqui Aqui não mostra O mapa não mostra o que é aqui Tá Deixa eu só ver o que temos aqui no banheiro Tem como fechar a porta Contra isso não Primeiros socorros Ih galera Já apareceu o negócio de primeiros socorros É porque o negócio vai ficar tenso Fecha ferimentos e promove regeneração das células Restaura a vida parcialmente Se já apareceu o negócio de primeiros socorros Olha isso Dois negócios É porque o negócio vai ficar Tenso já hein Olha o desbarulho pessoal Tá caindo os negócios Eita Tem alguém batendo em tudo lá Eita pessoal Tem alguém socando a parede lá em cima E a porta não abre pessoal Nossa Socorro Aqui não tem como fazer nada Tô com muito medo galera Eu tô com muito medo pessoal Que susto Pensei que a porta tá trancada Eita Por que que o nosso boneco tá lerdão Eita 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 Que que é isso pessoal É a Mia Eita Mia Meu amigo O que que tá acontecendo pessoal Você tá doido Fecha essa porta Não 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 Nossa Caramba galera Não Minha mão O que que fizeram com ela pessoal Espera 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 O que que ela tá fazendo gente Pessoal Tem um barulhão de mouse aí Que eu tô Desesperado aqui Nossa Eita Caramba pessoal O que aconteceu aqui Usar primeiros socorros Control Não Calma aí Control Ela furou a minha mão galera Ela furou a minha mão Eita galera A Mia Desmaiou aqui Beleza Ela desmaia e A gente segue A gente segue em frente Essa porta não abre ainda Tá Eu não tenho a mínima ideia Do que que a gente vai ter que fazer agora Eita Nossa galera Tá de brincadeira hein Aí abriu a porta Abriu a porta hein Ô louco Essa pessoa tá Pega o machado Pega o machado Nossa Mas eu vou matar Eu vou matar a Mia Como assim Eu vou matar a Mia Caramba Nossa Nossa Não é possível galera O que que tá acontecendo Será que ela morreu galera O telefone tá tocando Deve ser esse aqui Esse mesmo Vamos ver quem é Sótão Alguma porta abriu Eita Ela não tá aqui mais Não é possível galera Calma aí Tem como eu pegar esse machado É lógico que tem como É lógico que tem como Você acha que eu ia deixar esse machado aqui Nem a pau Deixa eu só abrir essa porta Deixa eu só abrir essa porta Pra ver se aparecer alguma coisa novamente Não tem nada Beleza Vamos vir aqui Vamos continuar pessoal Vamos jogar mais um pouquinho Antes de finalizar o nosso vídeo É A gente já tinha passado aqui Já né Aqui leva pro mesmo lugar que a gente tinha passado Sótão Será que a gente tem que ir pro sótão A gente vai ter que sair lá fora Ah deixa eu tentar abrir esse negócio aqui ó Boa Tinha esquecido isso aqui Aí olha aqui O fusível que a gente precisava Pra ligar o negócio lá E só isso Caramba Foi só pra isso Beleza Vamos voltar Eita Olha quem tá passando lá Você tá doido Eu não quero brigar de novo não Que nojo galera As baratas aqui Eca Que nojo Olha a comida E tudo podre Eita A geladeira tá diferente A pressão minha Aquela hora Parecia que tava mais cheia Mais de 20 desaparecidos Em dois anos Tá É o seguinte O negócio Que a gente ia colocar o fusível O nome é fusível Era aqui Aqui ó É aqui mesmo Pronto Acondicionada Ah agora de certo Vai funcionar lá em cima E agora Ai 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 Que susto Meu amigo galera Ela tá normal De repente Ela vira outra pessoa Ah Eita Nossa Não é possível Que ela vai fazer isso Galera Solta esse negócio Cara Você é doido Ah A minha mão galera A minha Que loucura Nossa Não é possível Eu não vou sobreviver desse jeito Olha Olha o meu braço Calma aí Eu preciso de remédio Calma aí Como é que faz isso Como é que usa esse remédio Você tá doido pessoal Olha a minha mão aqui A minha mãozinha Não é possível Eu guardei minha mão no No inventário Guardei minha mão no inventário Olha a minha mão Que bonita Você é doido galera E agora O que que eu faço Eu vou ficar andando Sem mão aqui Deixa eu ligar Esse negócio aqui Tá funcionando agora Eita Nem vi que tinha aberto Uma escada aqui Sótão É verdade Sótão em cima da casa Eu tava viajando Pensando aqui embaixo É porão não Meu amigo Meu boneco Vai ficar gemendo aqui Sem mão galera Você é doido O que que eu vou fazer Só o boneco Você tá doido Pera aí Calma Deixa eu ver O que temos aqui Tá Tem uma porta Deixa eu só ver O que tem aqui dentro Primeiro Eita Que susto Deixa eu pegar Opa Uma munição Uma pistola E sim Uma pistola E Primeiros socorros Beleza Mirar E atirar Eu não vou gastar munição Não vou gastar munição Porque a gente tem pouco aí Vamos que vamos Você tá doido galera O negócio aqui tá muito tenso Calma Mais munição Aí mais munição Olha Tô quebrando as caixas aqui Pra ver se tem alguma coisa dentro Pior que não tem nada Pensei que poderia ter Ó As teclas 1 e 2 Muda pra pegar a arma Beleza É bom destruir essas caixas Porque pode ter coisa nelas Igual em outros jogos Assim Contém coisa escondida Dentro das caixas Então deixa eu Aí ó Destruir as caixas Não tem nada Mais munição Beleza Vamos abrir aqui E Vamos sair aqui O único lugar Que nos resta Eita Eita Essa menina doida galera Essa menina tá doida hein Vai 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 Calma aí Calma aí calma aí moça Calma aí Eita Ai galera Corre o boneco não corre A munição tá acabando A munição tá acabando Ai 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 Corre 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 Deixa eu ver Saira aí Saira aí Saira aí Deixa Fiche Na cabeça Na cabeça Morreu Morreu Caramba pessoal Ela tá imortal Olha isso A gente não tem como pegar Essa serra elétrica agora Olha ela tá imortal galera Acontece as coisas Ela não morre Acontece Ela morre Tá tudo uma loucura Eita 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 Que é esse Vixe Deu um apagão galera Que tá pegando agora Não é possível Será que ela Oh esse cara tava na foto Não tava Num Numa foto que a gente tinha visto No inicio do vídeo Tava numa foto Eita O cara costurou minha mão O cara costurou minha mão Cê é doido galera Cê é doido Que que é isso galera Eita A senhora lá que tava na foto Eita Que que esses caras Tão comendo galera Que povo louco galera Não, não, não Que que é isso hein Que nojo galera Mierda, mierda, mierda Tu está comendo Jack, tu está comendo Cállate uma puta vez Não, não, não Fuera de aqui Eres um hijo de puta Não, não Diga, hijo de puta Não se lo come Não se lo come Se suponía que iba a ser Uma pena especial Eita O povo louco galera Estão comendo Orgos, coisa Seguro que é o poli Outra vez Malditos Cerdos Agora vim Compartir Eu Eu hein galera Isso, essa senhora Tá dormindo aqui pessoal A senhora que tava na foto lá Olha o que os caras Tavam comendo galera Que nojo pessoal Eita, os caras me prenderam na cadeira Cê é doido pessoal Olha isso Tá doido É o seguinte pessoal Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa muito, muito like Para que eu traga a parte 2 E a continuação desse game Beleza galera Muito obrigado por tudo mesmo Muito obrigado por vocês Terem assistido esse vídeo E é isso galera Muito obrigado por tudo mesmo Valeu E nós fui Tchau, tchau galera Nós Tchau